Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Namorã, e hoje tivemos o início da pré-temporada 2020 da Fórmula 1. Sim, você pode comemorar, porque temos carros na pista nesses próximos seis dias. Não na sequência, mas temos carros na pista, mesmo que seja em caráter de teste, mas pra gente que é fã, só de ver o carro na pista já vale e muito. Fazendo um resumo rápido do dia de testes hoje, na parte da manhã tivemos uma manhã super tranquila, apenas o Kevin Magnussen deu uma pequena saída ali na curva 9, nada demais, rodou, voltou, só destruiu os pneus. Na parte da tarde também super tranquilo, o Verstappen deu duas saídas de pista ali na curva 13, aquela curva que antecede a chicane, que leva pra reta dos boxes e para os boxes. Também sem problema nenhum, só escapou, voltou, trocou os pneus, obviamente. Então, assim, não tivemos nem bandeiras amarelas, nem bandeiras vermelhas, ninguém parando no meio da pista, ninguém quebrando o carro, ninguém batendo em nenhuma barreira de pneu, o que é muito positivo. E se a gente pudesse definir esse primeiro dia de testes, a palavra, em uma palavra, a palavra seria confiabilidade. Pra você ter uma ideia, na pré-temporada de 2019, no dia que a Williams andou mais, ela conseguiu dar apenas 88 voltas. Hoje, no primeiro dia de testes de 2020, a Williams já marcou 136 voltas, mostrando que o carro é mais confiável. Ainda tivemos aí as equipes Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari, Williams e Alfa Romeo conseguindo completar o suficiente de voltas de dois GPs da Espanha, que possuem 66 voltas, dois GPs seriam pelo menos 132 voltas. Todas essas equipes andaram mais do que isso. A Ferrari, por sinal, andou exatamente 132 voltas, ou seja, exatamente a distância de dois GPs da Espanha. Se foi proposital ou coincidência, jamais saberemos. Só que isso mostra que as equipes têm uma base bem desenvolvida dos carros. Como o regulamento não mudou, as equipes estão usando a base do carro do ano passado com as devidas modificações e evoluções visando melhorar cada vez mais. Então, como essa base já possui uma temporada na bagagem, a gente vai ver uma pré-temporada com carros muito mais confiáveis. Até porque também temos menos dias de teste de pré-temporada. Ano passado a gente tinha 8, dessa vez temos 6. Então, as equipes vão tentar andar bastante, ninguém vai querer ficar desperdiçando tempo de pista, porque sabe que é muito importante nesse ano que o tempo de pista está bem restrito. Agora, Pérez, Stroll, Sanz, Kubica, Russell e Latifi chegaram a utilizar pneus macios. Eles não marcaram as melhores voltas do dia com esse pneu, está aí na tela para vocês verem o melhor tempo de cada piloto no dia e qual pneu cada um utilizou. Ou seja, nenhum deles marcou o melhor tempo com o pneu macio, provavelmente utilizaram apenas para coletar dados e não buscando a volta mais rápida. E o restante do grid focou mais nos pneus médios e duros. Agora, a grande surpresa do dia foi a ausência de Sebastian Vettel, que ele originalmente estava no programa da equipe Ferrari para andar o dia inteiro hoje. E o Leclerc andaria o dia inteiro na sexta-feira. Amanhã, no segundo dia, eles iriam revezar. Um ia andar na parte da manhã e outro na parte da tarde. Segundo o comunicado oficial da Ferrari, o Vettel teve uma indisposição e retornou para o hotel para justamente se recuperar para estar disposto amanhã. Então, resta saber se amanhã teremos Vettel na pista, mesmo que dividindo as ações com o Leclerc. Ou agora já não se sabe se a Ferrari vai mudar o programa, se o Vettel estiver disposto, se ele vai ficar o dia inteiro amanhã na pista. Isso a gente só vai descobrir efetivamente amanhã. Mas a gente torce para uma pronta recuperação do Sebastian Vettel, porque é muito ruim o piloto perder tempo de pista. Ainda mais o Vettel e a Ferrari, que nos últimos anos têm necessitado cada vez mais de tempo de pista, desenvolvimento para poder estarem cada vez mais em melhor forma. E uma última curiosidade foi de que nas três primeiras posições na tabela tivemos três motores Mercedes. Isso não significa nada, mas é curioso ver que Hamilton, Bottas e o Pérez estiveram nas três primeiras posições utilizando o motor Mercedes. Para aqueles que não viram o vídeo que eu fiz esses dias, meio que um guia para você entender como acompanhar melhor a pré-temporada, eu reforço a ideia de que esses tempos não são significativos. Você vê que a Williams foi mais rápida do que a Ferrari hoje. Então não significa que a Williams superou a Ferrari. Significa que a Ferrari concentrou o seu dia, mas em validações e não em cronômetro em si, e sim em coleta de dados. Então para vocês ficarem tranquilos e não se apegarem à tabela de tempos, ver o Pérez na terceira posição, significa que a Racing Point agora é a segunda força? Não. Então, apesar do carro da Racing Point, a gente ter visto ele de fato na pista, o carro real, ele é uma cópia do modelo W10 da Mercedes de 2019. Eles utilizaram toda a base do carro, e vamos ver como é que esse carro se sai na temporada. Porque a gente sabe que na Mercedes funcionou, mas é óbvio que só copiar o carro não significa que você teria o melhor resultado. Senão todo mundo copiaria o design da Mercedes e teríamos 10 Mercedes no grid. Então isso chamou bastante atenção. Por falar em carro, também tivemos oficialmente a pintura definitiva da Alfa Romeo, que mostrou o seu carro cedo, assim como a Haas também mostrou o seu carro definitivo. A gente só tinha visto até então render em 3D do carro com a pintura. A gente pôde ver definitivamente o carro hoje na pista. Então ficou bem legal. Eu particularmente adorei a pintura da Alfa Romeo, aquele vinho com branco, acho que tem uma combinação bem legal. E agora o vinho vai até o bico em duas linhas. Achei muito legal uma das pinturas mais bonitas. E também a Renault confirmou a pintura toda preta como uma pintura de pré-temporada. O carro que vai correr a temporada vai usar aquela tradicional pintura amarela com preto. Mas na pré-temporada o carro da Mercedes estará totalmente preto. Eu particularmente achei feio. Muita gente gostou. Enfim, isso eu quero saber de você, a sua opinião aí nos comentários. Deixa para mim o que você achou dos carros, beleza. Enfim, outras coisas que você tenha reparado, que você tenha gostado no dia de hoje. O fato de ninguém ter quebrado, enfim. Deixa para mim a sua opinião. Lembrando que teremos ainda essa semana mais dois dias, quinta e sexta. Nós estaremos cobrindo em todas as redes sociais. Se você não segue Velocidade Alta, segue lá no Twitter, Facebook e Instagram. Que a gente faz várias postagens ao longo do dia para deixar você bem informado. No Twitter, então, a gente faz um tempo real bem bacana. Quem acompanhou hoje sabe do que eu estou falando. Então, segue a gente aqui, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui!